Chegando em nossa porta, nosso Pai verdadeiro Pedindo a sua esmola, para o seu santo festejo Deus usou o abraço e mola, Deus lhe mudou o que dá Meu bom Jesus dos aflitos, Ele a voz que lhe ajuda Se para o ano formos vivos, tornaremos a festejar Viva o bom Jesus dos aflitos!